E aí, pessoal? Eu não esperava ter que fazer isso agora, porque é sexta-feira, a gente não grava vídeo geralmente na sexta-feira, mas pegamos a notícia agora de que o Premium Processing vai ser liberado finalmente por EB2NW e o EB1 Multinational Executive or Manager em qualquer data, inclusive casos novos que vão ser protocolados agora. Vamos falar sobre isso. O Departamento de Imigração e o SIS publicou agora que vão começar a aceitar, a partir de 30 de janeiro, os processos de EB2NW e os processos de EB1 Executivo e Gerente Multinacional como Premium Processing. Então, as pessoas podem converter os casos que já estão pendentes ou podem já entrar com novos processos, quem vai entrar com novos processos, nessa modalidade. Obviamente, pagando a taxa adicional de 2.500 dólares, o que garantiria, ou pelo menos deveria assegurar, uma aprovação em 45 dias, no caso da EB2NW, 45 dias, mas lembrando que não é 45 dias para o caso ser aprovado. É 45 dias para a imigração aprovar ou enviar um RFE ou um Noir Sofintento de Noid. Então, uma das coisas pode acontecer nesses 45 dias. Também não quer dizer que vai levar 45 dias. Alguns oficiais que sabem que o caso está tudo pronto, certinho, não tem nenhum problema, o oficial também é bom, sabem o que está fazendo, pode até aprovar em questão de, sei lá, uma semana, duas semanas. Mas é perfeitamente normal que isso comece a acontecer a partir de agora com alguns oficiais de imigração. Lembrando também que, caso haja um RFE, vai haver uma interrupção da contagem do tempo dos 45 dias e depois que a imigração receber a sua resposta, vai começar a contagem dos 45 dias. E aí, nesses 9, 45 dias, devemos ter a decisão se o caso foi aprovado ou negado. Lembrando também a vocês que o Premium Processing não aumenta nem diminui a sua chance de ser aprovado. Teoricamente, é um centro que tem oficiais que vão trabalhar mais rapidamente e, nesse novo procedimento, eles vão ter menos casos para fazer. Por isso que eles vão poder fazer de forma mais rápida a decisão, tá? Então, não pense que você vai aumentar suas chances ou vai ser mais difícil. Muita gente fala, a Premium Processing sempre dá RFE. Não é verdade, tá? Outros acham que sempre dá aprovado, sempre dá negado. Não é verdade. Nada disso é verdade. Não existe sempre, nem nunca, uma imigração. Então, a gente vai começar a aceitar, protocolar os casos com o Premium Processing e também a converter os casos que já estão em andamento para quem quiser converter para o Premium Processing a partir de 30 de janeiro. Lembrando, pessoal, que quando recebemos, nos casos que vão ter RFE, quando recebemos o RFE, nós não vamos ter a capacidade de fazer em 45 dias a resposta, tá? Só para vocês saberem isso. Então, obviamente que a imigração tem poucos oficiais trabalhando naqueles processos. Eles estão cobrando uma taxa extra de 2.500 dólares. Mas nós aqui não vamos poder fazer em 45 dias, tá? A gente não está cobrando nada extra para fazer o processo mais rápido. Então, a gente vai realmente colocar o caso na mesma ordem dos RFEs que estão aqui. Apenas você vai ter esse RFE antes do que teria se o caso seguisse o trâmite normal. Então, vamos ter que usar o tempo do RFE de acordo com a fila de outros processos também. Não pode ninguém passar na frente dos outros aqui, tá? Então, a gente vai começar a aceitar a partir de 3 de abril. E se você tiver interesse em converter o seu caso, entre em contato com o nosso escritório e avisa que você tem interesse em converter o seu caso de processo normal para a Prime Processing. E vamos, então, coletar o pagamento, mandar para a migração. E boa sorte no seu caso. E aí E aí E aí